a galera começar a fazer um box do liquidation.com alguém aparece aí eu vou poder fazer um box pra galera a galera clávia clávia join clávia acessou giovanni rios espera a galera entra aí os iphone do liquidation tá vendo os iphone aí são 50 50 Luciano fala tudo Luciano aí Luciano o lote da liquidation aí de 50 celulares fala rocha rd import como que vão e aí Flavinho para a galera galera que tá entrando aí tem 28 pessoas já Felipe tem 50 fones aqui tá vendo tem 50 tem 176 é esse 6 tá o valor de 36.000 e aqui tá o valor da nota que ele pagou 6.000 Flávia beijo beijo Flávia Jefferson boa noite Monteiro Marcos Souza boa noite também Márcio Souza até casar comigo Márcio não entendi galera esse lote aqui galera é do liquidation tá é de um cliente do Brasil ele comprou 50 celulares usados tá são mais 50 iPhones tá 50 iPhones no site liquidation.com é se valeu a pena valeu porque ele pagou só 6.132 dólares tá eu não sei quando é que vai dar na conversão desculpa ele pagou 5.600 tá aqui no chip em que pagou mais 84 de frete tá e pagou também o buy buyers premium que é a taxa lá do liquidation de 448 total tá de 6.132 dólares tá ele jogou tudo no cartão mas no Mastercard não no american express do cartão dele tá eu comprei para o aparelho lote e o pacote acabou de chegar hoje Tá, liquidation.com Tá Acabou de chegar Bonitinho E eu tô aqui postando pra vocês E tem muita coisa Tem muito celular, galera, eu só fiz essa live agora Pra mostrar que valeu muito a pena E quem quiser, galera, comprar Eu posso deixar o link desse vendedor Tá, ali todo dia tem Note de iPhone lá no liquidation Tá, vou deixar o link do vendedor pra vocês Todo dia tem lote de 50 iPhones Tá Fora aqui embaixo, aqui ainda, os celulares estão Em perfeito estado, eu abri um aqui Esse aqui é um celular Ele tá em perfeito estado, tá vendo Ele não tá arranhado, ele tá sujo Só atrás, tá, isso aqui é sujeira De cola Deixa eu até ver se o celular tá ligando Apertei aqui pra ligar Tá ligando Tá com a tela arranhada aqui, ó Tá vendo O LCD dele não tá bom Mas mesmo assim Vou abrir outro aqui pra ver Vamos ver se essa tela aqui vai abrir Vamos abrir outro Vou abrir outro aqui pra ver Tem aqui um preto Atrás também tá com papel Tá Isso aqui é só passar um álcool que sai Tem sujeira também Mas na parte da frente tá Show de bola Vou tentar ligar aqui Tá sem bateria Deixa eu tentar aqui ver outro Vou tentar ver outro aqui, Estados Unidos Vou fechar isso aqui Vamos ver outro se vai Josafa, manda um e-mail pra mim Tá Tentar abrir outro aqui Vou tentar abrir outro aqui Vamos ver se tá funcionando De boa Só tá com o negócio aqui em cima Que ruim Tá O iTunes também tá funcionando Vou tentar abrir outro aqui Vamos ver se aqui está funcionando Esse aqui tá inteiro Estados Unidos Estados Unidos também Língua Galera, valeu muito a pena Pagou 50 por 6.132 dólares Tá 50 celulares Ele vai mandar via Paraguai Tá Galera, caixa Não vai via Brasil Tem uma Tem um redirecionador em Miami Que faz esse serviço Ele vai lá no Paraguai Retirar Tá O pacote Esse aqui também tá com o iTunes Bom também Tá vendo Conectar o iTunes Tá Ele vai mandar tudo pro Paraguai Numa caixa só Eu estarei enviando essa caixa amanhã Lá pra Miami Tá Em Miami tem um redirecionador Que manda tudo pro Paraguai De lado do redirecionador Ele vai pagar o frete Tá Pro Brasil Pro Brasil não Desculpa Pro Paraguai E depois como ele vai atravessar Pro Paraguai Não sei Mas esse aqui vai valer Muito a pena Esse aqui também tá bom Um dourado Vamos ver se tá ligando Também tá perfeito Galera 50 celulares Eu fiquei muito feliz De ter comprado pra ele Ele vai tá muito feliz Também de De vender Se vocês quiserem Galera Depois É Fazer Se quiserem fazer Uma vaquinha Aí Todo mundo fazer Uma vaquinha E comprar Eu acho que vale Muito Eu acho que vale Muito a pena Afonso Manda Depois eu deixo A mensagem no grupo Pra vocês Tá Do redirecionador Afonso Depois se vocês quiserem Fazer uma vaquinha Galera Todo mundo comprar E dividir Eu acho que vale Muito a pena Eu até também Entraria com dinheiro Porque Caraca Ele pagou Se eu diluir aqui Os 6.132 Vamos fazer o cálculo Aqui ó 6.132 Dividido por 50 Ele pagou Cada iPhone 122 Dólares Caraca É ridículo Ele pagou Em cada iPhone 122 Dólares Tá É muito lucro Rogério Rogério É muito lucro É muito lucro Tá Eu Eu faria a vaquinha De boa Que valeu Muito a pena Eu Foi o melhor lance Que eu dei lá No Liquidation Ele pagou Só 122 Agora vai ser O rei do iPhone Aí no Brasil Aí Ele vai bater O preço de todo mundo Aí Com 50 Tem mais iPhone Embaixo Também Tem mais um aqui Do saco Também Eu acho Que isso aqui É um iPhone Também tem um iPhone 7 Aqui também Novinho Tem um iPhone aqui Eu sei que iPhone é esse Deixa eu ver se tá ligando Esse aqui deve estar sem bateria Não consigo ver A tecla de ligar Não consigo ver a tecla Eu vou deixar o link pra vocês Aí Do Do vendedor Tá Aí dentro do Aí dentro do grupo Se a galera quiser fazer uma vaquinha Aí A gente junta as 6 mil Aí 5600 6 mil Depois a gente racha Tá Porque a maioria aí Só tem um celular iPhone 7 Tá E a maioria é 6s E 6 plus Tá 6s 6 plus E 6 Tá Tudo na caixa Tá Quem quiser fazer A vaquinha me dá um toque A gente junta o dinheiro lá Vocês mandam via Itaú Ou vocês mandam aí É Ou via Paypal Pra mim Tá A gente junta todo mundo Depois Divide todo mundo E todo mundo vai ganhar um lucro aí Vou até comprar o iPhone Até pra uso próprio também Ou pra revender Dá 50 Dá pra Se eu dividir por 10 pessoas Aí 5 pra cada um Tá muito bom Tá Eu vou finalizar o vídeo Eu tô feliz pra caramba Por ele Pelo cliente Espero que vocês também tenham gostado Também do vídeo aí E se a galera quiser fazer Vai aqui E vão fazer Eu tô dentro também Vou pegar um pra vender No Ebay Tá E vocês Se vocês quiserem pegar Pra uso profissional Pra uso pessoal Tá Dá um toque Ah O Alisson O site tá funcionando sim Tá E Leonardo Vou ver Eu tenho que ver lá no grupo lá Quem que vai agilizar Tá A vaquinha Tá A gente pode depositar No meu Itaú aí O Raios É E eu depois eu vejo Quem vai pagar Quem vai pagar menos E quem vai pagar mais Tá Pra ver a quantidade De iPhone certinho Pra cada pessoa Tá Então vamos que vamos Quem quiser fazer Eu vou deixar aí No final de semana Eu deixo aí Tá O link da vaquinha aí Aí vocês Deem um dinheiro Pra ver Quanto vocês podem pagar Eu recomendo Que cada um pagar Aí na base De 500 reais Tá A gente não fazer Muita gente na vaquinha Porque toda hora A gente pode fazer vaquinha Com pessoas diferentes Tá Mas tem que fazer Mais ou menos Com 10 pessoas Ou com 15 pessoas No máximo Pra não ficar muito confuso Tá Flávia Quem dela Flávia Esse aqui não é meu não Flávia Esse aqui é do cliente Ricardo Deve pagar o frete Hoje Tá Nada aqui é meu Também E vai tudo embora Vai tudo embora amanhã Só quero fazer o vídeo Mesmo Vou postar aqui Pra galera E pro meu canal Pra ver que vale Muito a pena Tá Vai tudo pro Paraguai Nada vai pela USPS Tá Vai tudo pelo Paraguai E também vou colocar O nome do redirecionador Lá do Paraguai Quem quiser atravessar O Paraguai Tá Se arriscar Lá no Paraguai Tá Vocês podem mandar Pra caixa Pra cá E eu embrulho E mando a caixa Pro redirecionador O cara manda As caixas Tudo bagunçado Se você mandar Direto pra ele Se vocês quiserem Que eu arrume A caixa bonitinha Caixa bem pequena Tá Manda pra cá Primeiro E depois eu mando Lá Pro redirecionador Do Paraguai E você vai Atravessa o Paraguai E vai lá e retira Tá Vamos que vamos Christian, Flávia Beijo pra vocês Giovanni Tô dentro também Leonardo Toceno Boa noite também Leonardo, Flávia Marlon Fernanda Marinho Boa noite pra você também Fabiano Salles DJ DJ Fabiano Salles Felipe Moraes Boa noite Wilson Deixa eu ver mais aqui Graça Soares Graça Esse aqui é um lote Graça, tá E Esse aqui não Ele saiu a cada um A 122 dólares De graça Rogério Não, Rogério O celular veio Da liquidation.com Tô lendo as mensagens Aqui, tá Foi um lote De 50 celulares Rogério Rogério Que no top Tá Ele pagou 100.132 dólares Lote com 50, tá Jefferson Monteiro Deixa eu ver Quem mais falou Cristian Silvio Banus Também Cristian de Manaus O Cristian Cristian me perturba Direto no Whatsapp Cristian Mas a gente Boa demais Castelo Branco Bom abraço Deixa eu ver mais Joyce Afonso Então eu vou desligar Galera Vou pôr esse vídeo aí Quem quiser ver o vídeo Tá Pode ver o vídeo aí Tá Tudo na minha página Eu vou colocar também No Youtube Gil Santos Bacana Robson Também tô lendo Da Vanquinha Robson Vamos lá pra geral Ganhar É Porque pagar no Brasil É muito caro 2.000 3.000 reais Se a gente pagar Todo mundo aí 122 dólares Acho que nem ele pagou É bom demais 122 dólares Compra um Motorola No Brasil Eu acho Felipe Moraes Um abraço Cristian Cristian tá rindo Márcio Telefone do meu zap Márcio Me chama no Facebook João Lago Baiano Preguiçoso Tamo junto João Tamo junto Márcio me chama No message de amanhã Tá No zap É muita gente Não tem como digitar Porque demora muito Tá Galera Vamos que vamos Boa noite a todos Fiquem com Deus Alegria E Qualquer outra direção Que falar mal de mim Vocês me protejam Vocês sabem De que eu tô falando Um abraço Vamos que vamos Beijo pra todos Fiquem com Deus Paz e amor Até já Vamos vamos